Música Música Chorei Agora vivo ou não sorri 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 Quando você se for Chorei 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 Agora vivo ou não sorri 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 Música 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 Meu querido das meninas de São Paulo aí Estamos lá de Moraes pra cantar pra vocês Música Sainzinhos me escure de uma flor Mandeir A ser o grande amor da sua vida Não deixe palavras pra viver Se iludir Os seus sonhos tão raros com mentiras Não trate o coração Quem dedicou Tanta sopa 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 Sinto a dor, sinto a dor, sinto a dor de você Brilha de equidade, sinto a dor, sinto a dor de mim É o meu amor e paz Vejo amor, sinto a dor, sinto a dor, sinto a dor Torço pra realizar Sinto a dor, sinto a dor, sinto a dor de você Quando você se for chorrer, chorrer, chorrer Agora que vou sorrir, sorrir, sorrer Quando você se for chorrer, chorrer, chorrer Agora que vou sorrir, sorrir, sorrer Quando você se for chorrer, sorrir, sorrir, sorrir Quando você se for chorrer, sorrir, sorrir Aplausos 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 Aplausos